Hello everyone, eu sou a Poliana Landinho. Bem-vindos ao meu canal. Bom dia, acabei de acordar. Eu e o Leandro ficamos aqui conversando, aí ele foi trabalhar. E agora eu vou ficar por aqui por casa um pouco. Eu preciso arrumar aqui as coisas, né gente? Eu sou uma dona de casa de manhã e uma youtuber à tarde. Exatamente o que é isso. De manhã eu tô roubando de casa, à tarde e à noite eu sou youtuber. Então, olha a casa do jeito que tá, gente. Primeiro, nós estamos nos mudando ainda, ajeitando os lugares das coisas. Então tá cheio de coisa espalhada pela casa. Porque a gente não queria que tivesse espalhada, porque a gente queria que tivesse guardada. Porém, não tem lugar pras coisas ainda. Então a gente tá aos poucos arrumando. E aí, o que vai acontecer agora? Eu não vou tomar banho agora porque provavelmente não. Eu vou indo pra casa, então vou dar... A gente fica com aquele som que soa um pouquinho. E aí não dá muito certo. Então eu vou... Eu vou lavar o rosto porque eu tô com ácido glicólico e não pode tomar sol. E aí eu vou limpar a casa toda, arrumar a casa toda. Depois eu dou banho. E vou pra casa da minha mãe porque eu preciso fazer umas coisas lá no escritório dela. Com ela também, as coisas do meu canal. E é isso aí. Então eu vou lavar o rosto agora. E inclusive eu acho que eu dou uma limpada aqui. Pelo menos aqui nessa pia e no chão do banheiro e o box depois eu lavo. E eu preciso também... Nossa, eu preciso comprar umas coisas pra organizar a casa melhor aqui. Tipo, umas caixinhas por aqui e tal. Mas isso com o tempo eu vou fazendo, né? Devagar e sempre. Ai! Só tenho um sabonete líquido. Eu sempre esqueço de comprar. E aí eu pego sempre do chuveiro. Vou lavar agora o meu rosto. Pronto, lavei o rosto. Eu não vou nem passar creme. Porque eu quero... Tá bom, né? Eu não vou nem passar creme porque eu vou tomar banho daqui a pouco. Aí eu vou passar depois pra ficar o dia todo assim. E agora eu vou dobrar umas roupas. Que tem aqui pra dobrar. Que eu tirei a unha da máquina. De secar. Tá muito tarde, eu fiquei com preguiça. Ai, ai. Aí eu vou dobrar agora. Vamos lá. Calcinha, calcinha, coelho. Ai, gente. Celular para quieto. Shorts. Eu gosto de dobrar, gente. Ela geralmente quando sai do secador. Porque daí ela tá quentinha, ela fica bem lisinha. Mas ontem, né, gente? Sempre tem aquele dia que você não está afim. E foi ontem. Porque quase nunca. Nunca acontece isso. Geralmente eu dobro mesmo na hora que sai. Olha aqui. Eu vou te dar uma olhocinha. Deixar o montinho meu, o montinho do leandro. Gente do céu, eu tive que sair correndo de casa. Nem tomei banho. E eu, todo dia que eu acordei, ela passou lá me pegar, gente. Olha isso, minha cara. Ainda bem que eu lavei o rosto de manhã. Mas eu nem passei máscara. Não, do jeito que eu acordei, mais ou menos. Eu tô dizendo sem make, tá, gente? Assim, ó. Eu vim pedir, eu pedi uma coisa na Target, eu vim aqui buscar. Foi o lençol, a fronha. Lembra a fronha de ontem, mãe? Lembra que eu te falei? Ai, ficou tão linda a cama. Ficou, mas só tinha uma fronha naquele pacote, acredita? Então. Qual é o sentido? Não faz sentido nenhum, gente, ter uma fronha num pacote. Gente, quem é? Deve ser pra pessoas solteiras que dormem sozinhas. É, pra você gastar dinheiro e compra doce. E não foi barato. Mas tudo bem, gente. Foi meu presente pra Polia. Ela ganhou toda a cama dela. Quando vocês olharem, a Polia na cama dela, aquilo tudo lá é o que tem. Merecido. Obrigada, mãe, tchau. Eu também, tchau. Eu tô esperando aqui agora pra eu só vim entregar. Ô, gente, é tão legal aqui. Você compra online, só vem aqui buscar. Ele comprou no mesmo dia. Gente. O que você tá gravando sem me avisar? Eu tô toda descabelada. A mãe de vocês também é assim, maravilhosa. Olha isso. Ela fez feijão e congelou pra mim. Feijão sem tempero, que deu tempero lá em casa. E aí ela tá me dando uns bichos que ela temperou aqui. Só que daí você fica cebola. E joga pra cima. E aí ela quer que eu faça esses bifes aqui, que eu não sei se não vai fazer hoje. Aí ela falou o que eu vou fazer. Tá bom. Tá bom. Aí você só faz um arrozinho e um bife. Tá bom, obrigada, tia mãe. De nada. Maravilhosa. Não morra pra eu tão descabelada. Tá linda. Ai, ai. Acabei de chegar em casa. Eu vou ofertar os bifes que minha mãe me deu. E agora vou terminar de organizar aqui as coisas da minha casa. Que eu tive que sair rapidinho aquela hora. Arrumar aqui os chinelos. Aqui no chão. Colocar isso aqui. E essas cartas aqui é pra levar. Isso aqui é tudo pra levar pra garagem lá embaixo. Isso aqui é pra eu levar pra minha mãe. Isso aqui também é dela. Isso aqui também. Minha jbl eu vou colocar no lugar certo. Olha, tá mais arrumadinho, viu? Aqui tá a minha bolsa. Essa bolsa eu vou deixar aqui. Essa daqui eu vou pendurar na entrada de casa. Vamos lá aqui. A porta tá aberta. Já não tá cheio não. E eu já vou... Ai, vou colocar pro lenho no travesseiro. Já tinha separado aqui. Ó, você abre aqui com o zíper. Aí você coloca o travesseiro. Aqui o travesseiro. Aqui. Ah, gente. Eu tô colocando aqui só pra demonstrar, tá? Porque eu vou lavar. Antes eu já lavei tudo aqui. E eu vou... Olha que bonito. Tô colocando só pra demonstrar. Nossa, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Muito lindo. Nossa, minha cama tá tão macia. Vocês não têm noção. Tá muito gostosa. Inclusive, o último vídeo que eu postei era arrumando a cama aqui, né? Minha mãe me dando as coisas e tal. E aí... Eu coloquei pra lavar aquela flor. E aí... A flor eu comprei hoje. Na hora que eu trouxe, que minha mãe me deu, pra ver como ia ficar. E aí eu já tirei tudo. Já lavei, né? Eu tô falando isso no vídeo. Já lavei tudo. Já sequei. E agora já tá aqui. Ó, pra nós usar. Tá com cheiro tão bom. Tô cheirinho de maciante. Hum... Delícia. Ó o que acabou de chegar aqui. Obrigada. Ó o que eu caí deitado. Oi, pessoal. E aí? Acabei de chegar, pessoal. Tô deitado aqui do lado dela, ó. Meus pés vão falar com vocês. Você não tá fedido? Não, não é fedido. Só que eu chulé, amor. Tô não. Tá assim? Tô não. Olha aí. Só cheiro pra você ver. Depois do banho, ela tá cheiro. Agora sim, depois do dia inteiro. Galera, hoje à tarde, depois que eu fui lá na Target, eu e a mãe passamos na Home Goods. E aí eu comprei mais algumas coisas que eu estava precisando muito aqui em casa. Porque, gente, realmente a gente não tem nada. Então tudo a gente precisa. Comprei tapoer. Ó, vou mostrar coisa por coisa pra vocês. Eu comprei esse kitzinho de três tapoer aqui, ó. Muito bom, ó. Vem a grande com a tampa, que veda bem. Assim. Ai. Ai. Será que é essa tampa? É assim, sim. Ah, ela não entra. É tipo tudo. Ela só entra um pouquinho assim. Essa assim. Desse tamanho. Aí tem a média, que é desse tamanho. E a pequena. Que nem é tão pequena. Não é bom. Muito. Ó. E aí vamos para a próxima coisa. Comprei isso aqui. Estava até na promoção. Paguei 10 dólares. Que é pra pendurar no chuveiro. Pra colocar shampoo e tal. Que a gente tava penando com o nosso lá, né, amor? Aí a gente tava deixando na beira da banheira. E cada quina cabe um shampoo. Aí ficava uma quina, um shampoo. Outra quina, outro shampoo. Outra quina. E aí, isso aqui pra gente pendurar lá e colocar shampoo e tal, condicionador. Vamos para a próxima. Ui. O que é essa? Ficou perto. Isso aqui pra gente colocar na pia, colocar a bucha. Hum, que legal. Isso é bom, né? Tipo assim, aqui a minha pia, pelo menos, e muitas pias, são duplas. Tem duas cubas. E aí no meio tem, né, a divisão. E aí a gente põe na divisão, assim, ó. Aí fica aqui a buchinha. E aí aqui tem os buraquinhos, ó, pra escorrer a água. E aí não fica aquela coisa essopada, assim, do lado da pia. Principalmente porque aqui, no Brasil, tem aquela bordinha mais alta, elevada, assim, em volta da pia. No mármore. Aqui não, é ré. Então se vaza água, pinga no chão. Então, comprei esses organizadores aqui pra eu colocar no meu banheiro. Vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar pra vocês, né? Onde que eu vou colocar isso aqui depois. Vou mostrar agora, senão eu vou esquecer. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Cada um desse eu vou pôr um organizador. Porque fica muito, muito esquisito, assim. Porque cai, ó. Tá vendo? Não tem bordo. Então se você eu bato assim, ó. Olha como chacoalha tudo. E cai, já caiu várias coisas. Inclusive, um dia caiu um pente dentro do vaso. E aí, né, tive que desinfetar o pente porque tinha caído dentro do vaso. Deixa eu colocar tudo no quarto ali, ó ali. Próxima coisa. Hum, esse é legal. Esse é legal, amor. Esse é legal. Pode colocar a escova de dente. Ah, que top. A gente não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Aham, deixando a escova de jogada. No meio das outras coisas, assim, né. Muito lindo. Então eu comprei isso daqui. Nossa, tá até quentinho porque tava do carro. Nossa, não é mesmo? Tá quente, não dá? E aí aqui eu coloco, tipo, uma... É, fio dental, nada, nada. E aqui escova, pasta, outras coisas. E pra combinar com esse, eu comprei esse daqui. E vai pra achar esse aqui depois. Tem bem embaladinho, hein, ó. Esse aqui, olha, é cerâmica de trinque. Ah. Que isso? Ah, pra colocar essa força. Porque o nosso banheiro, além de ser nosso, é o banheiro social da casa. Então o nosso banheiro tem que estar sempre nos trinques, porque o banheiro que a gente vai usar... Muito lindo, amor. É o banheiro que as outras pessoas vão usar quando vier pra casa. Ele era do conjunto? Ele é um conjunto. Ah, muito lindo. Ó. Muito lindo, velho. Gostou? Gostou? E esse tem? Bonito, né? Gostei, né? Isso aqui eu vou colocar embaixo da pia do banheiro. Pra colocar coisa aqui, pra não ficar tudo jogado. E eu gostei desse, porque ele um fica em cima do outro, ó. Tá vendo aqui? Porque se for pra colocar, pra ficar um do lado do outro... Mãe... Como assim um fica em cima do outro? Assim, ó. Deixa eu ver, vou abrir aqui pra nós. Ah, ele é tipo um armazinho? Não, ele é assim. É tudo aqui, amor, tá? Segura aqui. Tá. Aí você vem aqui, puxa esses cantinhos pra lá. Ah, por isso que eu tô falando. Falei, como que ele vai parar ali? É um mini armáriozinho. É tipo uma prateleirinha. Aí você puxa aqui os cantinhos, ó. Tá vendo? Dentro dos dois tem esses cantinhos que você pode puxar. Esse cara tem mais que inventar, né, amor? Esse cara é bom, né? Vamos inventar. Esse cara, eu nunca pensaria um negócio desse. Aí você põe aqui. Vem mais pra cá. Aqui. Obrigada, amor. As coisas que são pequenas e aí você vem e põe isso aqui em cima. Que top, véi! E aí aqui você põe as coisas que são mais compridas, que não tem como ficar embaixo. Ó. E aí se você quiser pegar só o de cima, tem como você pegar. Você não precisa pegar ele inteiro, sabe? É só você fazer assim. Ou quiser pegar uma coisa que tá embaixo... Só levantar. Você levanta o que tá em cima, pega e devolve ele aqui. E todos tem um negócio embaixo. Tem esse aqui, esse aqui também tem. É, se você quiser comprar mais uma dupla dessa, ó. Eu puxo aqui o negócio embaixo. Peraí que tá meio duro. Aqui tá novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Puxo aqui o negócio e coloco mais lá embaixo. Você pode fazer com todos. Legal, né? Gostou? Gostei, pra cá, pumba. Eu adorei. Eu adorei principalmente essa parte de um ficar em cima do outro. Porque economiza espaço. E economiza espaço não. Dá mais espaço pro lugar que tem pouco espaço. Próximo. Ah, uma luva que tira a coisa do forno. Que a gente não tinha. Lembra que a gente tava pegando com um pano. Rosa! Olha que linda. E eu gostei que ela tem esse ganchinho aqui, esse buraquinho. Que eu posso pendurar ela em algum lugar. Eu adorei. Muito fofo assim. E o pano que a gente tava pegando era aquele de microfibra. Que ele é até meio um plástico, assim. A gente fica com medo de queimar o pano, estragar o pano. Estragar o pano. E eu comprei esses cookies aqui. Que são uma delícia. Porque, olha o que eu comprei. Pra pôr em cima da mesa. Amor, você pensa em tudo. Ai, amor. Faltou coisa. Será? Vê se não tá aí dentro. Não. O que que faltou? Qualquer coisa no carro? Acho que não. Fala certeza que não. Mas já posso não olhar. Faltou um potinho de vidro que eu comprei bonitinho. Eu não peguei nada de vidro. Não, mas tá fazendo esses aqui negócios aqui, assim, ó. Peraí, deixa eu ver tudo aqui primeiro. Peraí. Tinha mais essa cola lá? Não. Mas eu vou lá olhar. Será que não veio? Nossa, eu tô com um negócio aqui, ó. Será que não veio? Essa é a olheira. Ó. Eu comprei este negócio aqui pra pôr arroz. Porque nós duramos muito tempo com arroz. E aí, ficar no saquinho, derrama, sabe? Na hora que vira, na hora que volta ele. Tipo, você vira assim o saquinho. Na hora que você volta o saquinho, derrama arroz pra todo lado. Ixi, virou uma confusão aqui com o último arroz que a gente comprou. Aí eu falei, ah não, pro próximo mês eu vou comprar um. E eu comprei este aqui que você consegue pegar com a mão, assim, ó. Sabe? E fazer assim. Certo que ele vai estar pesado, né? Então eu tenho que fazer, tipo, assim. Mas aí ele abre aqui. Tem ele veda, bem vedadinho, ó. E você abre e joga, 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 joga. E veda de novo. E pra você encher, você abre aqui. Ele é bem vedado também. Eu sinto informar, mas não pegue. Mentira. Era o único da loja. Será que não tá por aqui? Eu que não vi. Ó, amor, tá chateado. Ele era tão fofinho. Então eu não devo ter comprado ele. Tipo assim, ainda... O que é isso aqui, peraí? Ó. Ah! Minha mãe pôs aí bem, seu novo irmão é o gênio. Olha, é ele mesmo, um potinho de vida. Eu não, Carol. Eu abri por intuição. Tipo assim, filha, não vai estar aqui, tipo... E tá, meu amor, obrigada. Beijo. Ai, meu Deus do céu, mas não vai. Olha esse fofinho. Nossa, que lindo, velho. Olha. É de cookies? É. Aí a gente abre assim. Eita, pega! Nossa, ele tava vedado, hein, ó. Pressão, é por causa do calor. Ah, é verdade. Você faz assim, ó. Você fecha ele, põe aqui o negócio aqui e puxa. Se ele fizesse barulho e você falou, viu, o cara vai dar um susto. Acho que é só agora que ele tá muito... É, que ele não tá laciado ainda. É. E aí eu vou pôr meus cookies. Esses cookies são deliciosos. Aqui dentro pra gente comer. E eu pensei em um que a mão entra, assim. É, fica mais fácil. Pra ficar mais fácil acessar. Esse que dá raiva que você consegue pegar o negócio. Tipo Pringles. É. Que você tem que fazer assim com a mão, ó. Ou virar o pacote. Faz assim, ó. Pra enfiar. Não, e aí você pega o Pringles e você não consegue sair daí. É, e escata. Nossa, que raiva. E aí esse aqui, esse patinho fofinho. Nossa, não tava duro assim, não, na loja. E aí, por último, esse negócio. Olha o que eu achei, amor. Você lembra? Você faz uma falta, hein, velho. Sabe, o que que é isso? Eu sei. Pra colocar faca, garfo e colher. Porque a gente não tem gaveta aqui pra pôr faca e garfos. A gente não presta atenção, Zé, que a gente vai alugar, amor. Não é, que estamos. E faz falta, viu? Porque onde eu vou colocar os garfos? Não, e pra gente que é só umas duas, tipo, não precisa nem pôr muito aí. Pode colocar as duas. É, meia dúzia. E aí, aqui, ó, eu deixo assim, aqui, parado, ó, e aí ele gira. E aqui tá escrito spoon, que é colher, knife, que é faca, e fork, que é garfo. E aí eu ponho aqui, deixo ele em cima ali, a gente vai pegando e eu vou... Nossa, esse é chique, hein, velho? Gostei. Legal, né? Eu gostei também. Porque tava pensando num branquinho e tal, mas eu achei tão fofo esse aqui que gira. Achei bonito, né, com umidade, com umidade. Então é isso, gente, que eu comprei, as coisas necessárias, que estavam faltando aqui em casa. Ah, eu comprei um lixeiro também. Ah, é verdade, acho legal. Ah, muito obrigado. Tem mais coisa ali dentro? Não. Tá cheio de marca de dedo que eu deixei. Ah, mas é porque eles iluminam. Olha, gente, eu comprei esse lixeiro pra gente usar aqui na cozinha porque a gente não tinha. Ele sai, isso aqui, ó. É isso que eu acho legal, vai, daqui. Esses lixeiros daqui, quase todos, é assim, aqui, ó. Isso aqui. Muito bom. Ixi, o que nós fez? Isso mesmo, é penteado. Ih, ele não tá entrando. Não, mas aí, tia, ó. Aí tem que apertar pra dentro, aperta, assim. Ah, tá. Não. Deixa eu ver. Ele não tá fechando agora. Solta, ele fecha devagar. Pai! Não, tá. O que que nós fez? Não, não estragou, não. Aí tem que encaixar certinho. Pera aí, tira. Olha lá, ele tem um gachinho certinho lá, entendeu? Tem que entrar os quadradinhos lá. Às vezes entra algum lado. Não foi. Não. Não foi. Oxi. Ele tá fora de algum lado. Não. Gente, nós acabamos de comprar o lixo, já estragou. Não, pera aí. Ele tem que entrar aqui. Ele tem que entrar. Aí. Nossa, encaixa perfeito. Nisso ele... Nunca vou tirar esses gachos dentro. Nunca tira. Só pra lavar. Ó, e ele é legal porque quando você aperta, eu vou apertar com a minha mão. Ele desce lento, ó. Vou apertar. Apertei. Agora eu vou tirar a mão. Ele vai, tipo... Pá! 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 A molinha, né? Ele tem que ficar com o amortecedor, ó. E ele tem esse desenho esquisito aqui em cima. Parece um mármore. Eu queria e não sei nada, mas eu gostei dele. Ele que era rosinha. E ele não é aqueles lixeirão grandão, porque nós nem temos espaço. Ele é fininho, legal. Ele é fininho e baixinho. Se fosse aquele baixinho, bem baixinho, ia ser ruim pra baixar. E outra, não tem saco. Tipo, é bom você que dá pra por saco grande, entendeu? É, verdade. Não dá. É verdade, eu acho que não dá muito. Obrigada, gostou das compras. Amei. Todas tops. Sabe o que eu tava pensando, amor? É, essa aqui você não mostrou. Você. Não mostrou? Mas tem coisa que tava lá embaixo. Ah, tá. É pra por arroz. Entendi. Top. Sabe o que eu tava pensando que faz falta aqui? É. Tô aqui, galera. Uma TV. Nossa, é verdade. Porque olha aqui, gente. Não tem TV. Não tem TV na casa inteira. Só tem uma porra aqui nessa casa. Só tem nós dois. E o celular. E os nossos celulares. E às vezes a gente quer assistir um filme e a gente tem que assistir no celular. Verdade. Não tem problema, né? Porém, é gostoso que é uma TV, né? Aqui, ó, por exemplo, a gente já tá ligado que isso. Já tá assistindo um falcão. Assistindo Big Brother, só que Big Brother acabou. É falcão da Big Brother. É isso aí. Aí, tipo, vamos comprar um. Vamos na TV, vamos lá, ok. Ai, mas foi o Fred de Escovo, vai TV. Tá fazendo falta. Que eu tenho... Eu gosto de assistir séries em TV quando eu tô com tempo. Você gosta de assistir séries? Eu não acredito. Pô, ele ama. Que pirônia, tá, gente? Porque você sabe que eu gosto de assistir. Não assistam todos os dias. Muito menos. Muito tempo por dia. Tipo, um episódio cada fim de semana. Onde deitar, né, mano? Onde deitar, tipo... Deito pra dormir. Aí, então, assim, só não assisto meia hora. Agora eu vou arrumar esse baguncinho aqui. Vou fritar um bifinho agora, que mãe me deu. Esse aqui. Tinha uns dois aqui em casa, que o Leandro temperou essa semana. Um, sei lá quando. Ontem, ontem, ontem. E aí eu vou pôr junto aqui. Vou fritar. Da minha panela rosa. Ai, é que eu me amo. E vou pôr aqui meus talheres. Olha onde a gente tava deixando os talheres, gente. Isso aqui é rachidinho. A gente tava deixando aqui. Não, o negócio é deixou. Acho que isso aqui é usado pra lavar a louça ali dentro. Aí a gente lavou os talheres todos e deixou aqui. Porque não tinha outro lugar. Aí agora eu vou pôr aqui. Isso aqui, gente, é uma manchinha que não sai, ó. Não sai. Esse talheres aqui, gente, a gente achou no lixo, ó. Quando a gente fazia, a gente... Quando a gente fez, eu nem lembro quando que foi que a gente foi. Gente, faz muito tempo. A gente morava em outra casa. Aí minha mãe guardou e agora eu vou usar. Olha aí, ó. Pleno, pleno. Lindo. Olha aqui, gente. Bonitinho. Limpinho. Higienizado. Sanitizado. Nossa, tem muita fácil, hein? Tô aqui já com meus bifes temperados que minha mãe me deu. O Leandro tá aqui. Ele disse que ia fazer um café pra ele, mas eu já fiz desistir o meu outro caminho. Desistir, galera. Vou descascar esta cebola. Pra fazer bife acebolado. Vou pegar a minha faca favorita, que é essa. Mor, quem diria, hein? Você tinha roupas preferidas. É a coisa preferida hoje. Minha faca preferida. Meu contorno favorito, meu rímel preferido. Hoje é a minha faca favorita. E eu amo ter a minha faca favorita. Adoro. Ó, pescar a cebola. Eita. O negócio tá fora. Olha que legal. Esse negócio da máquina sai. Que? Esse negócio da máquina de café sai pra lavar. As partes delas. Dela lenta com um cafezinho. Aqui, pessoal. As partes da máquina sai pra lavar. Muito massa isso, né? Nossa, essa faca é muito boa. Ai, eu comprei essa tábua... Esse dia também. Tava não tinha tábua. Tava picando no prato. Nossa, eu quase quebra o prato picando no prato, amor. Sério? Ah, pô. Paba. 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 Não, tem que ter uma tábua. Tábua é vida. Tábua é vida. Não gosto de ter hora marcada. Pra voltar pra casa. Eu gosto de virar. A noite da balada. Gente, será que tá muito quente a gordura? Vamos saber agora. Ih! Nem quente tá. Nossa, nem morna. É porque tá tão lisinho, ó. Nossa, mas aqui tá... Olha como a brasa que tá, amor. É, acho que não tá. Eu vou esperar, senão eu vou ficar quente. Espera. Mas olha, vai esconder rapidão. Olha aqui, galera. Já tá... Olha ali embaixo. Olha aí. Olha isso, galera. Imagina encostar a mão aí, amor. Tem que você sentar aqui com a bunda? Você tá doida? Ai, louco. Deve ser pior que... Esse aqui parece que é pior que o fogo. Porque esse aqui cola. Ó. Ó. O resto do bife só faz... Eu passei o garfo. Você era feiado. Você era feiado. Olha aí. Não, eu fiz assim, ó. Fiz faquinho. Não pode. Não pode. Poliana, não pode. Você pode, se a panela é sua. Vai eu fazer. Não, mas eu não brigo. Você não briga, tô brincando. Agora vai. Vai. Olha. Dois segundos de diferença o bife. Aham. Tá lindo esse bife, amor. Olha. Eu amo bife com muito limão, sabia? Eu também amo. Sério. Olha aí o bichão, galera. Meu Deus. Olha isso. Não tinha óleo aqui na sua parte e o trem não gruda. Não gruda. Esse óleo aqui é só pra dar um gostinho mesmo. É, pra dar aquele gostinho de fritura, né, galera. Aquele gostinho de... Porque ele não gruda aqui. Amor, é igual você comer batata no airfryer, entendeu? É gostoso. Polany, você quer batata frita? Tem, eu comprei. No airfryer. Quer? Você vai comer comigo? Se você for para o airfryer, eu vou comer. Então bora. Vou ficar aqui a esse bolo. Tá. O Leandro tá pegando a nossa airfryer. Meu Deus do céu, você tem um canhão, velho. Tá muito isso aqui. É pesado, né? Olha aí o tamanho. Parece um robô. Parece um robôzão. Airfryer é um robôzão, gente. Eu peguei isso aqui pra virar o bico, porque se não eu vou enfiar o garfo lá e vai acabar arriscando a minha panelinha. Sigo aqui picando a cebola. Nossa, dá até dó de usar esse aqui, tá zero, mano. Dá, né? É esse aí, deixa aí dentro esse. Mostra aí a panela, por favor, mano. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Olha aí, rapaziada. Panelona top. Isso aqui é aquela famosa panela ninja. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela, tipo assim, ela tem muita função, né amor? Muita. Ela tem como você... Tem como você... Fazer... Quer ver, ó? Tem como você assar frango nela. Se você pôr um pano ali dentro e não roda, ela sai passando pano na... Faz também. Se aperta, ela tem a função de aspirar. Mentira. Olha aqui, galera, ó. Ela tem como você dourar o frango. Isso aqui é igual dos fogões, ó. Tipo resistência, ó. E aí você pode assar frango aqui dentro. Você pode fazer... É, panela de pressão também. Fazer feijão. Pode fazer feijão. Ela é tudo em uma. Tipo, ela é várias em uma. Por isso que ela é famosa, assim. E além disso, é muito boa. Agora a gente vai fazer uma batatinha frita nela aqui. E já vamos experimentar. Porque é a primeira vez que a gente tá usando, né amor? Verdade, a primeira vez que a gente nunca usou. Nunca usou. Porque feijão a minha mãe faz lindar. Verdade. Então a gente vai experimentar agora pra falar pra vocês como que fica. Olha aí, rapaziada. Vamos lá. Eu nunca fiz o que. A primeira vez que eu tô fazendo. E eu já fiz nas outras airfryes. Mas essa aqui não, ó. Pelo que eu acho, é isso aqui, ó. Joga aqui as batatinhas. O batata tá congelada, viu galera? Eu vou fazer uma porção que dê pra mim e pra polha, ó. O que você achou aqui, amor? Olha aqui. Peraí, agora eu tô ocupada. Peraí. Tá. Polha tá aqui, galera, ó. Na função dos bifes aqui, ó. É uma buzeira que eu tô fazendo nesse fogão. Mas isso aqui limpa fácil, amor. É, não tem que, não tem que também. Ah, é fogão pra cozinhar mesmo. É, não. Depois eu faço sempre limpar, passar um toshir, tá bom. Pois é. Então aqui, ó, galera. Eu coloco aqui os negócios. Eu acho que não tem muito mistério, não, pra não ir mexendo nessa panela. Eu nunca usei, mas eu acho que você fecha. Vem, amor. Aí você clica aqui, ó. Ai, calma. Aqui. Tá perto de start, né? Aqui, ó. Air Crisp. É Air Crisp, né? É, acho que é isso. Você que eu vi, amor. Aí você faz aqui, ó. O tempo que você... Ah, ó. Acho que é 370 Fahrenheit, né? Vamos ver quantos que tá aí. Aqui, ó. 400. 400. Caramba. 400. Já foi, amor. É o máximo dela. Por... Sei lá. Vai aqui. 10 minutos. 10 minutos. Que a gente vai sentindo, né? Às vezes a gente quer mais crocante, mais crocante. E aí você vai aqui, start. Uhul! Amor, primeira batata na panela. E essa não tem lacre. É só você abrir que ela tá. Essa é verdade. Olha aí, pessoal. Batatinha pronta. Vamos fazer aqui 10 minutinhos pra ficar pronta. Enquanto o bifão ali também já vai ficar no jeito, ó. Terminei o bifinho com cebola. Olha que delícia, cara. Isso aqui com arroz e feijão é vida. Vida, vida. Morto. Isso aí dá de vida, hein, velho. Galera, se algum dia vocês aí querem assistir a pôr, se for oportunidade de comer o jantar ou a comida dela, vocês vão confirmar que eu como todo dia, né? Então, cara, ela cozer muito, velho. Não é porque é minha esposa, não. Mas é porque você cozer muito bem. Tá vazio na comida? Eu amo sua comida. Gente, o Leandro come. Quando ele come, ele faz assim, ó. É muito boa, velho. É muito boa. Você fala de verdade, amor? De verdade. Se um dia eu fizer uma comida ruim, você não ia falar de ruim? Se você não considerasse bem, eu não ia. Lógico que eu não ia falar, mas eu também não ia elogiar. Eu ia ficar tipo, ah, é, tá. Você não ia falar se a comida é ruim? Não, não ia. Tá bom, tá bom. Tá bom, Bri, é melhor assim. Eu não sei o que é melhor. Não falar que tá ruim ou falar que tá ruim. Eu acho que a pessoa fica triste quando fala que tá ruim. Eu não falaria. Eu também não falaria. Se eu fosse na casa de alguém e a comida tá ruim, eu ia ficar tipo, hum... Ah, é. Pensa, a pessoa ficou lá horas fazendo aquela comida. Depois eu chegar e falar assim, nossa, que gosto horrível. Não, não. Não, eu fico com dó. Eu não consigo, não consigo ser sincera e verdadeira nessa hora, porque eu fico morrendo de outra pessoa que ficou lá se esforçando pra fazer uma comida pra mim. Passando calor. Passando calor, queimando a barriga no fogão pra eu chegar e a pessoa falar assim, nossa, o momento tá ruim, não tá boa. Eu ia comer e ia falar assim, nossa, tá. E também pra mim, gente, comida é comida. Tanto ruim é o bom, eu tô comendo. Conte tudo, adoro. Olha a batatinha, que delícia. Posso pegar uma? Claro. Ai, tá quente. É assim que é gostoso. Tá quente. Como que come coisa quente? É muito assim. Deixa eu desligar. Hum, o Leandro sobrou um chinês que ele comprou hoje no almoço. Olha que bonito. Nossa, tá cheiroso, hein. Pratinho do senhor Leandro, ó. Arroz, batalto, bife. Cebolinha. Bananas, cebola. O meu eu peguei um chinê, que ele tinha comprado no almoço dele. Muito bom. Um chinês. Mas eu tô com... Eu tô comendo meu chinês olhando a sua comidinha, amor. Eu tô comendo. Eu acho que eu vou comer igual a você. Vou acabar pegando um bifinho. Hum, vou acabar pegando um bifinho. Agora parte eu lavar isso aqui. Vou colocar uma aguinha. Aqui. Enquanto isso eu vou levar aqui. Não, mas obrigada. Nossa, olha a espirradeira que virou. Ó, já dei uma esfregadinha aqui. Agora eu tô tirando excesso de espuma. E aí o que eu vou fazer? Pegar... Eu não perdi. Pegar esse paninho aqui. Que tá limpo. Molhar ele. Eu vou torcer. E vou passar ali. Olha que bonitinho que eu fiz. Piquei minhas frutas azedas aqui. Que eu comprei umas frutas, gente, que tão muito azedinhas. Porque, né, morango, amor, é azedinho. E aí minha mãe me deu um chantilly e eu pego e faço assim. Não tem como ficar fruto, bro. Não. É só pra dizer que é saudável, põe a fruta aqui, ó. Hum. Hum. Acho que você vai comer. Hum, delícia. Eu aposto que você já fez isso aí numa festa de criança, já quando saiu aqui. É claro, no bolo ainda, no bolo dos outros. Oi. E aí? Bom? Cansado? O que que você tá gravando? Ah, tá doida. Para, amor. Eu queria ver. O que que você ia fazer? Se eu ficar te gravando sem falar nada. Eu ia fazer isso. Nossa, gente, tô quebrada. Eu vou tomar banho agora. Nossa, meu cabelo ficou preso o dia inteiro. Sabe quando dá aquela dorzinha gostosa no corpo do cabelo? Hum, delícia. Até amarrar de novo pra dar aquela dorzinha gostosa de novo. Nossa, eu só... Eu adoro aquela... Nossa. Meu Deus. Parece um chifrinho aqui, ó, de unicórnio. Enfim. Eu tomo banho agora, pra dormir amanhã, um novo dia, um novo tempo que começou. Esses novos sonhos são de alegria. Como que é? Esses novos sonhos. Não, é só. Como que começa? Hoje é o novo dia de um novo tempo que começou. Esses novos sonhos são de alegria. Não, é novos dias. Novos dias são de alegria. Serão de todos. É só querer. Esses nossos sonhos serão verdade. A música da Bede, mano. O futuro já começou. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. De quem quiser. De quem vier. O quê? A festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. De quem vier. A festa é sua. Hoje a festa. Meu Deus do céu. É de quem quiser. Você acabou com a música. Nossa, amor. Não. Eu ajudei a música a ser melhor. Ou não. Agora a gente vai tomar banho e dormir. Meu colégio tá aqui aberto, pra vocês verem minhas roupas penduradas. Como que faz? Puxar assim. Só puxar. Aperta o negocinho lá, bastante. Aí... Puxar assim. Bom, agora ninguém vê. Você pode ver? Não escondo nada de ninguém. Né? Enfim. Agora eu vou dormir. E eu quero pedir pra vocês, gente. Me sigam no meu Facebook. É Poli da Família Landim. Eu tô postando vídeo direto lá. E posto vídeos diferentes também. Dos que eu posto aqui no YouTube. Então me segue lá. Tá bom? Por favor. Nunca te pedi nada. Só pra me seguir no Facebook. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.